Oi gente, bom dia! Então, agora, ainda nesta linda terça-feira, dia 17 de novembro, vamos agora com nossa aula de matemática, ainda no capítulo 13, falando sobre a massa, medida de massa. Vamos aqui na página 150, olha só, essa página aqui. Em cada item, gente, marque com o X a melhor estimativa para a massa do objeto. Então, quanto você acha que pesa essa caneta, você faz um X. Quanto você acha que pesa o livro e qual é a massa desse micro-ondas, você faz um X. Aqui na sexta questão, ele pede que você determine a massa de cada caixa, sabendo que as balanças estão em equilíbrio e as caixas da mesma cor possuem a mesma massa. Olha só, aqui nós temos um peso de 50 gramas, tá? Temos aqui um peso de 25 gramas e a caixa. Se os dois aqui estão equilibrados, 20 gramas, não é isso? Olha só, o que que nós temos aqui? 20 gramas, desculpa, tem esse pezinho menor é de 20 gramas, certo? E esse peso maior é de 50 gramas, certo? Então, para completar aqui 50 gramas, se eu tenho 20 aqui, isso quer dizer que a caixinha, o cubinho amarelo, ele tem um peso de 30 gramas, porque para equilibrar, ele tem que estar aqui com 50, igual aqui. Se aqui é 20, então aqui é 30 para poder fazer o equilíbrio, ok? Então, agora você vai fazer a mesma coisa. Se eu sei que essa é 30, então eu tenho aqui 60, são duas, ok? Se eu tenho aqui 60 e aqui eu tenho 20, para estar em equilíbrio, se eu tenho aqui 20, para ficar igual, então a azul aqui é de 40, certo? Porque precisa ficar em equilíbrio, tá bom? Isso quer dizer que o que tem aqui pesa igualmente ao que tem aqui, tem a mesma massa, certo? Se esse aqui eu sei que tem 40 e o amarelo eu sei que tem 30, se aqui é 30 e aqui é 40, para ficar igual eu preciso de 10. Então, o cubinho verde pesa 10 gramas, certo? E ele aqui diz, determine a massa de cada caixa, né? Sabendo que as balanças estão em equilíbrio e as caixas da mesma cor possuem a mesma massa. Se você precisar fazer algum cálculo, então ele, você pode utilizar esse espaço aqui, para poder descobrir o, a massa de cada cubinho desses, ok? Aqui ele pede que você observe esse gráfico. Observando o gráfico, qual é o título do gráfico? Gente, sempre que você for resolver alguma coisa que tem gráfico, você vai ler o título do gráfico, para saber do que se trata. Então, aqui, a quantidade diária de legumes vendidos por certo supermercado, em uma semana, em quilogramas. Então, ele vai dizer, olha, cada dia, quantos gramas, olha, foi usado de legumes, foi vendido de legumes no supermercado? Na segunda-feira, 200 gramas. Na terça-feira, 180. Isso em quilogramas, desculpa. 200 quilos, na segunda-feira. Na terça, 180. Na quarta, 205. Na quinta, 198. Na sexta, 212 quilogramas. No sábado, 193 quilogramas. Então, nós temos aí uma semana de segunda a sábado. Em qual dia dessa semana foi vendido, em quilogramas, a maior quantidade de legumes? Você vai ver aqui qual é o maior número e colocar o dia aqui. Menor quantidade? Você vai ver o menor, procurar o menor número e coloca o nome do dia aqui. Na B, ele pede que, de acordo com o item A, esse aqui, você vai calcular a diferença entre um dia e outro que você encontrou. Certo? Para calcular a diferença, vocês já sabem que nós fazemos o quê? Quando a gente vai comparar dois números, saber a diferença entre dois números, nós fazemos uma subtração. Então, você vai pegar a quantidade de quilogramas desse dia, com a quantidade de quilogramas desse dia que você colocou aqui, e vai fazer uma subtração aqui, ok? Ao todo, ele pergunta lá na C, quantos quilogramas de legumes foram vendidos de segunda a sexta? Então, você vai somar de segunda até sexta-feira e vai colocar o resultado aqui. Na D, escreva em ordem crescente os números que representam as massas em quilogramas indicadas no gráfico. Você vai colocar aqui, do menor número até chegar no maior. Então, começa com a terça-feira, que é centímetro, mas terça-feira é o segundo dia, não interessa. Ele não pede para colocar em ordem os dias da semana. Ele pede para colocar em ordem crescente os números, as quantidades em quilogramas. Certo? Então, você vai do menor até chegar no maior. Aqui na página 152, fala que João utilizou uma balança de dois pratos para comparar, olha só, a massa de quatro peças de madeira, cujos formatos lembram figuras geométricas e espaciais. Lembra que a gente já estudou. No primeiro momento, ele colocou a pirâmide e um cilindro. No segundo momento, ele colocou o cubo e o cilindro. E no terceiro momento, ele colocou a pirâmide e o cone. Então, você vai responder essas perguntas de acordo com essa observação aqui, ok? E lá na página 153, mais observação. Observe a massa total dos objetos indicadas em cada situação. É quanto pesa a massa desses três objetos. Aqui, três borrachas, 60 gramas. Dois apontadores e uma borracha, 46 gramas. Um apontador, uma borracha e um grampeador, 281 gramas. E de acordo com essas informações, você vai determinar a massa em gramas de uma borracha. Por exemplo, aqui eu sei que tem três borrachas e o peso total dela é de 60 gramas. Se eu quero saber o peso de uma, então eu vou dividir 60 por 3, para saber o peso de uma. Um apontador, aqui eu sei que eu tenho o peso aqui, olha só, de 46, certo? Olha só, 46, que é o de dos dois apontadores e da borracha. Mas eu já sei o peso de uma borracha, eu já encontrei aqui, olha só, o peso de uma borracha. Então, eu posso tirar aqui de 46 o peso da borracha e o restante eu divido por dois, que é o peso dos apontadores, ok? E aqui, olha só, a mesma coisa. Eu já sei o peso da borracha, eu já sei o peso do apontador. Então, eu vou tirar esses dois dessa medida aqui, certo? Desse número aqui. Eu já descobri aqui o peso da borracha, eu já descobri aqui o peso do apontador. Então, agora eu vou tirar o peso da borracha e do apontador daqui. E o que sobrar é o que, então? O peso do grampeador, certo? Então, aqui na décima ele pede que você coloque em um recipiente, quatro bolinhas do mesmo tamanho, três delas, três massas iguais e uma delas com a massa maior, um pouco mais pesada e vai utilizar uma balança de dois pratos. Enfim, se você tiver esse material aqui, você pode desenvolver essa atividade. Mas se você não tiver, eu vou entender, ok, gente? Então, terminamos aqui na página 153, ainda falando sobre a medida de massa que é o grama e o quilograma, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.